agora eu quero mostrar um segundo cenário onde a gente vai trabalhar novamente com Constraints mas a gente vai trabalhar com aqui de um objeto como isso vai funcionar na prática então para o nosso exemplo aqui vamos criar aqui um novo exemplo um novo arquivo, tomado de generics tomado de Constraints também dois beleza? pode até copiar o exemplo da aula passada mas aqui eu quero agora fazer diferente só para a gente entender a dinâmica vamos criar aqui a nossa função vou criar ela com o AeroFunction mesmo então basicamente a gente vai retornar o valor de um objeto de uma propriedade ou seja, a propriedade de um objeto por exemplo, tem um objeto ali de pessoa, ou pode ser simplesmente um objeto sem tipo, um objeto genérico então como que eu conseguiria recuperar uma propriedade dela? tem como a gente fazer isso trabalhando com generics então, chamar de GetProperty isso, beleza? então aqui temos a nossa função bem básica mesmo nossa GetProperty e nela eu vou receber algo do tipo T vai ser um tipo que a gente vai definir dinamicamente e vamos ter também um K eu vou chamar esse K aqui e daqui a pouco eu explico por que ele vai significar a nossa key que vai ser a key deste cara daqui então só para a gente entender vou criar aqui ó uma constante uma variável mesmo chamada por exemplo typescript info podia ser qualquer nome o nome aqui é simplesmente para demonstrar na a dinâmica então aqui eu vou declarar alguns valores nela por exemplo então name chamado typescript poderia ser qualquer nome tanto faz vou criar aqui um array chamado de skills vamos entender essa array de skills vou passar aqui ts ts é só para ter valores mesmo e por último vou passar aqui um level vai ser do tipo string também art veja aqui esse nosso objeto que a gente acabou de criar eu não utilizei nenhuma interface nada do tipo simplesmente criamos um objeto aqui mas podia ser um objeto de uma class podia ser um objeto que está alinhado com uma interface tudo aquilo que a gente já viu então aqui ó vamos utilizar aquela nossa getProperty o que eu posso fazer aqui faltou estou passando nosso t aqui mas faltou falar que teremos um object mas só de obj de objeto esse cara que eu vou falar que vai ser ki e aqui ó faltou poder ferrar nosso genérix então t e o k beleza então estou falando que nosso primeiro parâmetro vai ser do tipo t que é o nosso objeto e o segundo vai ser o ki que é do tipo k e no final aqui depois a gente trabalhar a dinâmica justamente que eu quero mostrar ok então nenhuma novidade nada de novo então se eu quiser utilizar nossa função simplesmente faço aqui o nosso getProperty aí aqui eu posso declarar os tipos ou deixar ele setar dinamicamente então primeiro aqui eu vou passar um objeto eu vou passar esse cara daqui logo ele vai sumir que é um objeto e o segundo eu vou falar que vai ser naming ok então qual que é a ideia aqui eu quero fazer assim quando eu passar um objeto seja ele qual for seja uma instância de uma class um objeto de uma class seja um objeto aqui que implementou uma que utilizou uma interface enfim eu quero que ele retorna essa aqui que eu estou passando então aqui para me retornar aqui simplesmente passarei a fazer um return pego esse objeto que é um objeto genérico eu não sei exatamente o que é ou seja é um tipo genérico e eu vou retornar aqui qual que é a aqui que eu vou retornar o que eu estou passando aqui então logo essa perceba então o nosso t aqui ele vale o valor desse objeto então imagina esse carinha aqui esse valor subindo para cá com esse genérico que a gente passou o t ele vale esse objeto então ele tem todas essas propriedades e o nosso name que é esse string substitui isso aqui então o nosso key ele é do tipo string com este valor então se eu estou tentando retornar aqui um objeto esse é um objeto ponto mas eu estou retornando um objeto e o índice dele que eu estou passando que é o name sim ele está retornando este name aqui que logo seria typescript por que que aqui está dando erro porque a gente não limitou que esse cara daqui ele só vai aceitar algo que seja um key desse objeto então veja a gente tem um pequeno ponto na mão e aqui eu não declaro o retorno então eu posso falar aqui nosso retorno vai ser algo do tipo t que é um objeto qualquer e eu quero retornar aqui desse objeto que é o nosso k ainda está dando erro por que deixa eu passar aqui nossa key ele foi só para demonstrar ainda continua dando erro por que porque eu não limitei que o valor que eu vou passar no k aqui que no caso veja quando a gente declarou essa função aqui eu não declarei esse tipo então logo ele está passando string então não tem garante não tem nenhuma associação desse cara com esse aqui então se eu passo com nome 2 isso daqui vai ser aceito aqui mas ali está errado então o que a gente pode fazer isso que você vai ver bastante eu posso falar que o nosso k ele é extends um typeof ou seja é algo do tipo é uma propriedade do nosso t então com isso a gente já conseguiu limitar que não é typeof que é keyof desculpa keyof ou seja algo do tipo de t ou seja alguma propriedade de t então veja que aqui já está dando erro porque não existe nome 2 então aqui a gente já limitou ou seja o acesso a essa função já está limitado o nome 2 não existe nesse nosso objeto aqui então para funcionar eu tenho que passar uma propriedade que existe então o que eu poderia passar poderia passar apenas name skills ou level então perceba o nosso key aqui ele é um objeto um objeto genérico que a gente seta aqui quando eu estou utilizando essa função mas o nosso k aqui que é o segundo parâmetro que é o segundo genérico ele é limitado a alguma propriedade do nosso t ou seja se eu passei esse objeto então eu só posso passar algo no segundo parâmetro que contenha nessas propriedades então se eu tivesse um outro aqui eu quero um type script 2 type script info só para mostrar aí eu passo 2 aqui só que eu não vou ter name eu vou ter por exemplo um full name ou perceba que o name já não é válido mais fora apenas o full name ou seja eu só posso passar no segundo parâmetro alguma propriedade ou seja alguma key desse nosso objeto lembrando que eu estou passando um objeto que eu criei genérico mas podia ser obviamente uma instância de uma classe ou coisa do tipo então é exatamente essa a dinâmica que eu vou ter